Transcrição e Legendas Pedro R. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do programa Azar Inocência de Jesus Xavier e o segmento 7 minutos do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do programa Azar Inocência de Jesus Xavier. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha desta entrevista José Raimundo Chibénez, o oficial do Irmã. Acompanha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL